Salve, muito beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje é trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O melhor filme do mundo é brasileiro. Mais um vídeo do JJ, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. Bora ver qual é esse filme aí, se bem que pra mim aqui já tá parecendo o pápaco, né? Lá daquele pistoleiro lá dos memes e tal. Então, enfim, bora ver se esse negócio aqui é de fato o melhor filme. O meu eu nunca vi, mas eu sei que ele é aquele tipo de por chanchada, tá ligado? Então, eu vou ver aqui com o comentário do JJ sobre esse filme aqui que parece ser o melhor e a do Brasil, né? Naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o chininho. Se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reita, essa poderosa Black Shark tá aqui. Pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, se demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária O filme de hoje é simplesmente um meme do início ao fim. E o pior é que só algumas rasas cenas desse filme são conhecidas, que são as que viraram meme. Exato. Não, gracinha, falei com a puta que te pariu. Porém, ele possui tantas cenas icônicas, que eu acho que a internet precisa conhecer melhor essa obra de arte. Meu amigo, uma defunto. Esporro-me todo ao vê-lo. Como vai essa figura? Satisfação pra caralho. Tem fudido muito? Só a paciência dos outros. E apesar de parecer um filme muito engraçado, ele é um buraco de coelho bem profundo da internet, com várias cenas bem bizarras. Pra vocês terem uma ideia, eu tive que assistir esse filme no Xavier Vídeos. E se eu pudesse resumi-lo em poucas palavras, seriam essas. Vou bater o recorde mundial em dar a bunda. Vou bater o recorde mundial em chupar homens. Mas antes de começarmos, um aviso muito importante. Eu não coloquei maiores de 16 à toa no título. Diferente dos vídeos do Rezende e do Felipe Neto, aqui vai ter muito palavrão, ok? Pra se adequar ao filme. Esse tipo de vídeo nunca monetiza. Mas se você de alguma forma quiser apoiar o canal, meu Pix vai estar aí na descrição. Só se queira, né? Se tiver um dinheiro sobrando. Você doando ou não, eu vou continuar fazendo do mesmo jeito. Mas o seu apoio ajuda muito. Ok. Sem mais enrolação. Quem puder me ajudar com o Pix aí? Um pistoleiro chamado Papaco, também lançado como Os Amores de um Pistoleiro, é um filme lançado em 1986. E diferente do filme do João Amorim, as atuações, enquadramento e filmagem, em geral, são até boas. Principalmente a do Papaco, que pra quem não sabe, é um excelente ator. Ele fez, inclusive, o Firmino do Carrossel. O filme começa com o Papaco arrastando seu caixão pelo oeste. Não se sabe o que ele leva naquele caixão. E essa é uma dúvida que, não só os espectadores, mas também os próprios personagens do filme tem. Fato é que não demora muito até que nosso anti-herói se encontre com o seu primeiro inimigo, Ancho Favela, que logo intima o Papaco para um duelo, e é facilmente derrotado. Mano, não creio. Não, 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 não Logo após, a cena corta para uns carinhas que estão decifrando uma mulher chamada Linda. E eles são interrompidos no meio do ato, porque vem o papaco passando com o caixão. Então, eles se indagam se aquela seria a sua mercadoria, o que aumenta ainda mais o mistério do que ele leva naquele caixão. Os homens começam a indagá-los sobre a mercadoria, e é daqui que os memes surgiram. Que levas nesse caixão? Um monte de bosta. Uma curiosidade. Em um trabalho de artes da escola, quando eu tinha uns 14 ou 15 anos, não sei, eu e meus amigos interpretamos essa cena. E eu tenho vídeo até hoje. Um momento. Falso que você quer de uma vez, caralho. O pior é que a sala inteira fez várias peças bem produzidas e cheias de amor e poesia. Aí quando a gente apresentou essa porra pra professora, cheia de palavrão e uma paródia de um filme pornô, pode crer que a nossa nota foi bem alta, né? Mas felizmente, hoje eu tenho um monte de doentes que me abraçaram, não foram igual a professora, e eu posso falar desse filme aqui nesse canal. Enfim, continuando. O papaco sozinho, mano. O pior é que não é só você não, cara. Eu lembro de já ter visto algum vídeo no YouTube de pessoas na escola também, fazendo essa parte aí de tão icônica, tão famosa que ficou essa cena aí do papa contra os quatro pistoleiros ali, os quatro maridos lá, né, da tal da Linda lá. Mano, enfim, todos são engraçados, na moral. Mata todos eles, então a Linda deseja ir junto com ele. A princípio ele não aceita, porém ela acaba convencendo ele. Desde que ela ficasse longe, ele deixaria. Pois, o negócio dele era outro. Eram seus conhecidos? Meus maridos. Porra? Tudo isso? E daí? Sou mulher até debaixo d'água. Rola pra mim? Tem que ser por método. É vivendo que se aprende. Mas não me comprometa. Meu negócio é outro. Chupo quevado esse homem, se doa porra. Após essa cena, somos apresentados a um vilão, o qual sempre aparece dando a bunda. Pelo visto, ele quem mandou o Pancho para pegar essa mercadoria do papaco. Mas ele tinha falhado. Desta vez, ele resolve mandar mais capangas atrás do papaco. Dando a dizer que essa tal mercadoria é muito valiosa. Sério, quando eu tava assistindo, eu fiquei muito curioso mesmo pra saber o que ele levava naquele caixão. Logo após, o papaco chega a Santa Cruz das Almas. E o pior é que as cenas de ação são realmente boas. Lembrando muito os filmes do faroeste da época. Ao chegar na cidade, vemos que tem mais gente atrás da mercadoria. Então o papaco derrota os carinhas que vão atrás dele. Enquanto esse analzinho observa de longe, a fim de medir as habilidades do temido pistoleiro papaco. Após a briga, ele reencontra um velho amigo. Ok, esse diálogo é um dos melhores diálogos de todos os tempos. Aprecie. E após trocarem uma ideia, o papo defunto convida o papaco para ir para um salão, o qual ele era o dono. Então era tudo por conta da casa. Mas enquanto isso, Pancho retorna com mais capangas. Resultando em outra cena de ação. Ele derrota todos, porém opta por deixar o Pancho vivo por um simples motivo. Ele manda avisar para o patrão do Pancho que a mercadoria vale 100 mil cruzados. Isso dá aproximadamente uns 36 mil reais. Eu acho. Então aqui temos outra cena icônica. O anão que estava antes observando o papaco agora vai contar a sua patroa que o papaco é um excelente pistoleiro e é muito forte para ser derrotado. Resultando nessa cena aí. Será que o homem é tão macho assim? O cara é foda, patroa. Enfiou no raso do dia sem vasilina. Ah, então é dessa cena, cara. Eu não conhecia, eu não sabia que era desse coisa, não, dessa... do papaco, não, cara. Caraca, pior que eu já ouvi esse áudio várias vezes, em várias edições de vídeo, mano. Caraca, aí. Pô, viu? É, 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 como é que é? É... Como é que é aquela frase que ele falou? É, vivendo que você aprende? Enfim, lança daí. Tá que o pariu. Eu quero aquela carga. Manda Sartani e os outros atrás dele. A senhora é quem sabe. Mano, o cara é foda, patroa. A mesa que tem acerta ele tem o prêmio especial. Qual vai ser o prêmio? Meu cu. Ai, caraca, bicho. Caralho. Aqui tá censurado, mas a câmera... Caralho. Eu já ouvi esse negócio. Eu já ouvi isso daí em algum lugar também, mano. Caralho. A câmera dá um zoom bem no cuzão da mulher. Mano. É muito engraçado. Enquanto o papaco come um pedaço de frango com cerveja, o VHS começa da interferência e é aí que, do nada, somos apresentados ao bulzão do filme, Sartana. E esse vilão é realmente muito bom e engraçado. E aqui podemos ver que eles todos estão disputando pelo cu da patroa. A patroa vai dar pra quem acertar ele. É comigo mesmo. Manda ali passando vaselina naquele cu ladrão. Enquanto isso, o chefe do Pancho fica bravo porque eles não estão dando conta. E diz que ele vai pagar pela mercadoria. E ele tá lá no namoro. Então, o ogro entra no bar e começa a atacar o foda-se lá dentro. Vamos fazer um programa... Não fode, piranha. Não achei meu pau lixo. Também não preciso ofender. Vá tomar no olho do seu cu antes que eu me esqueça. A cena seguinte é bem errada, pois ele meio que força a linda a dar uma trepada. Porém, o nosso herói intervém antes que isso aconteça. Sabe que você é um cara muito abusado? Minha mãe já dizia isso. Onde ela está agora? Dando cu na zona. Mano... Quem sabe? Pode até ser. Você é um corno sem vergonha. Obrigado. O papaco sim mostra como não se importar com o que os outros pensam e dá uma aula de frieza no Thomas Shelby. A gente ainda vai se encontrar. Estou me cagando, esse medo. Depois de humilhar o Satana, o homem não para de imitar. Quando ele para para dar uma descansada, as mulheres da casa se jogam nele. Porém, ele as avisa que o seu negócio é outro. Mas elas insistem tanto que ele acaba indo. Vamos com calma, gente. Meu negócio é outro. Faz uma corcinha, benzinho. Só hoje. Não deixa a gente na mão. Bem, já que não tem outro jeito, vamos nessa. Enquanto isso, vemos o Sartana e o anão conversando com a patroa pelo prêmio. Então, o anão fala que vai ir atrás dele. E a princípio todos acham engraçado, mas ele estava falando sério. E eu pensando que podia confiar em você. O homem é foda, patroa. O prêmio que o senhor ofereceu vale pra mim também? Você vai encarar o homem? Vou. Não me faça ouvir. Vale ou não vale? E ele acaba entrando escondido no quarto em que o papaco estava deitado. E acaba pegando ele de surpresa. Então, ele consegue levar o papaco de refém até a patroa. Mano. Que diz que pagará também pela mercadoria. Então, o papaco diz que quem chegar com o dinheiro primeiro no dia seguinte, levará o caixão. E ela ainda dá uma recompensa extra pro nosso herói. E óbvio, o anão também vai lá cobrar o prêmio. Vim cobrar o meu prêmio. Então, finalmente, chega o dia. Ops, guys. Meu pai. A patroa, pelo visto, chega primeiro no encontro. E logo depois, chega o Pancho e seu chefe. Então, ele e a patroa decidem dividir a mercadoria. A qual eu estava muito curioso pra saber o que era. Ele finalmente abre o caixão e mostra. E... É, eu dei muita risada, mas... Tá censurado aí porque é simplesmente um monte de pau de borracha. E pra finalizar, ainda temos uma cena linda entre o papaco e a linda. Pelo que deu pra entender, o papaco trabalha fazendo a entrega dessas mercadorias. E a jornada é muito perigosa porque, pelo visto, todo mundo quer essa mercadoria no oeste. Porém, quando a missão dele estiver cumprida, ele voltará para buscar a linda. E assim acaba essa obra-prima. Mas, enfim... Ainda é estranho o fato de pensar que o Firmino era o papaco, né? Algum santo diabinho fez o favor de chutar a bola bem no cor de sua mãe. E se você é daquele tipo de pessoa que curte muito o mangá ou então assistir anime e gostaria muito de estar desenhando aquele personagem favorito que você tem desde a infância, mas você, assim como muitas pessoas, não tem o dom de desenhar... Então seus problemas acabaram porque eu estarei mostrando aqui pra vocês o curso da Heloísa Gabriela. Ela é professora de desenho e estará mostrando pra vocês técnicas pra vocês conseguirem refinar a sua, como é que eu posso dizer, forma de desenhar com quatro módulos específicos. E esse curso não é só pra aqueles que já têm uma noção, mas é pra você que só sabe fazer aquele desenho de palitinho, né? Com uma bolinha e uns palitinhos e é isso. Ah, vai tomando... Olha a língua! Na minha opinião, esse curso ele tá muito barato. Na época que eu queria aprender a desenhar num curso, eu tava pra pagar quase 500 reais, tá ligado? Era um absurdo na época, isso há uns um trilhão de anos atrás. Caracas! Mas hoje como é tudo online, então o curso ele tá bem barato e eu acho que vai valer a pena pra você que tem esse desejo de aprender a desenhar e ter aí uma habilidade nova. Então não perca tempo, clique no link abaixo aqui na descrição do vídeo e venha aprender a desenhar, beleza? Bom, tá aí gente, isso daí foi o JJ trazendo pra nós um pouco do pápaco aí, né? Um pistoleiro. Cara, eu sabia que era engraçado, meu irmão, mas eu não sabia que era tanto, cara. Mano, muitas frases aqui que eu já ouvi em edits aqui, cara. Eu não sabia que era desse bagulho aí, tá ligado? Mano... Caraca, mano. Meu pai do céu. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui, eu vou deixar o link do JJ na descrição do vídeo. Se vocês quiserem mais vídeo dele ou de outros canais, deixe nos comentários e também observe sempre lá com a unidade que também eu estarei pedindo um vídeo lá também, tá bom? Vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos. Até a próxima e valeu! Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu!